Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gleiciane, aqui do canal Crochê da Gleice. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, olha só a lindeza dessa combinação. Eu vou estar fazendo um joguinho de banheiro com três peças e eu vou fazer ele a ponto entrega. E eu separei esses materiais aqui, ó, esse aqui é o verde água. Olha que lindo, gente, que tá esse lote. Esse tom aqui tá maravilhoso, muito lindo. Vou usar aqui também, esse é o verde água escuro, esse aqui é o rosa bebê e esse é o cru. E olha só as florzinhas, gente, essa é a catavento. Perfeito, gente, essa combinação tá maravilhosa. Tô ansiosa pra estar começando aqui. Eu ainda não sei o modelinho que eu vou estar confeccionando, mas eu vou ver aqui algum modelinho bem bonito, porque essas cores... Gente, tá lindo, né? Eu amo essa combinação. Vou confeccionando e vou vir mostrando pra vocês, tá bom? Olha só como é que tá ficando. Já tá ficando lindo, né, gente? Passei aqui três carreiras no cru, nas três bases. Eu falei que eu ia fazer com o encaixe do vaso, mas eu vou fazer com dois tapetes. Um menorzinho pra colocar na frente do box ou na frente do vaso. E aqui vai ser a tampa do vaso e aqui o tapete da pia. E olha só, maravilhoso, gente. Agora eu vou estar passando o rosa bebê e eu vou mostrar pra vocês. E olha aqui o cru. Ó, ainda tive sobras. Esse é uma sobra já, esse era um cone de dois quilos, gente. Já fiz, foi muitas coisas com ele. E ainda deu pra fazer esse tapete aqui. Essas bases, né, do jogo de banheiro. Olha que lindo. Maravilhoso. Prontinho, pessoal. Finalizei meu joguinho de banheiro. Meninas, ficaram incríveis. Ficou muito bonito. Primeira vez que eu faço nessa combinação e eu amei, gente. Já quero fazer de novo. E olha só os materiais que me sobrou. O cru sobrou bem pouco, ó. Já quase que dá pra ver o cone. O rosa bebê também, olha. Sobrou um tanto bom, né? Não sobrou. Não ficou muito pouco, não. O ferro de água tem bastante ainda. E esse aqui eu só passei duas carreiras em cada um, então ainda tá cheio. E agora, vou abrir as peças pra vocês verem, gente. Olha que lindo. Olha só que lindeza, gente. Olha que lindo. A cor, gente, ainda não tá a cor real. Aqui, pessoalmente, tá mais clarinho. O verde tá um verde... É o verde de água mais claro. Tá lindo, lindo, lindo. Mas assim também tá bonito. Mas, pessoalmente, sempre é mais bonito, né? E olha aqui. Vou xarar bem de pertinho pra vocês verem. Olha que maravilhoso, gente. Quem não fez essa combinação ainda, gente, façam, porque vocês vão amar. Porque é muito lindo. Muito lindo mesmo. E aqui, não lembro se eu já falei pra vocês, esse é o modelo Vanessa Repaginado. Eu quis colocar essa florzinha aqui, catavento. Essa florzinha é lá do canal da Dani Santos, tá? É flor catavento. E olha só. Eu fiz aqui, ó, três carreiras de cru, duas de rosa bebê, duas de verde de água. E, ó, passei aqui o verde de água escuro, um rosa bebê, verde de água escuro. Na videoaula, eu tinha mais uma carreira, mas eu não achei necessário, não. Eu não fiz mais uma. Era igual essa aqui de bloquinho. Eu já passei direto pro um bico de acabamento, gente. E olha só. Olha o caimento desse tapete, gente. Fica bem retinho. Ele foi feito todo no fio 8, tá? E ele ficou com a medida de 69 por 48. Uma medida muito boa, né, pra banheiro. E eu amei, gente. Amei. Essa pérola aqui é a número 8, tá? E agora eu vou mostrar as outras peças. E esse aqui, meninas, ele é o que eu fiz pra pôr na frente do vaso. Aí eu fiz só com duas flores. E olha que lindo, gente. Ficou muito fofo essas cores. Maravilhoso. Ficou bem bonitinho. Eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz no tapete. Três cru, duas rosa bebê, duas verde água, uma verde água escura, rosa bebê, verde água escura. E o bico de acabamento. Fiz tudo igualzinho. Mesma quantidade. E olha só. Ele ficou com 60 centímetros por 48. Mesma largura também. Aí esse aqui pode estar usando na frente do vaso, né? Ou na frente do box também. É, pra quando for sair do box, pode colocar ele também. E agora eu vou mostrar a tampinha do vaso, que ficou linda. E olha só que linda que ficou a tampinha do vaso. Já coloquei ela aqui no suporte. Olha o caimento, gente. Olha como ela fica bem caidinha. Ficou lindo, lindo, lindo. E ela eu fiz também com a mesma quantidade de carreiras dos dois tapetes. Três cru, duas rosa bebê, duas verde água e verde água escura, rosa bebê e verde água escura e o bico. E olha aqui. Olha o detalhe aqui. Ficou bem certinho, gente. E aqui, ó. Tá a redinha. Eu comecei com nove correntinhas. Fiz nove, oito, sete, seis, cinco e quatro. Com ponto altos duplos, tá? E olha, ficou bem lindo. Eu amei o resultado dessa tampa do vaso. Ficou bem certinho, tá vendo? Não ficou grande. E nem pequena demais. Tamanho ideal pra colocar. E com a redinha de ajuste, pra cliente ajustar. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim. Deixa um comentário do que vocês acharam dessa combinação. Se vocês gostaram. Eu, particularmente, eu amei, gente. Amei muito mesmo. Já quero fazer mais. E esse eu fiz ele a ponto entrega. Eu já vendi, gente. É postar e vender. E as clientes amaram. Então, espero que vocês tenham gostado também. Me ajuda aí. Deixando o seu like, tá bom? Pra tá me incentivando a trazer mais vídeo. Compartilha com as suas amigas também. Pra tá vendo essa lindeza. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!